Olá, aqui é a Shirley, coordenadora de projetos da Esquadra Consultoria. O portal dos convênios, Siconve, agora conhecida como Plataforma Mais Brasil, é um sistema desenvolvido em plataforma web que permite aos órgãos concedentes e convenentes o credenciamento online de todos os convênios cadastrados. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o ordenador de despesa OBTV. Mas antes de iniciarmos, peço para que você, que ainda não é inscrito no canal da Esquadra, que se inscreva e ative o sininho para receber com exclusividade as novidades que postamos em nosso canal. É o ordenador de despesa OBTV quem realiza a autorização final de pagamento ao fornecedor e envia isso para o SIAF. Ele deverá estar cadastrado no Siconve. Mas para realizar o cadastramento dos ordenadores de despesa, primeiramente o conveniente deverá entregar à instituição bancária a relação de todos os CPFs que podem ser candidatos ao ordenador de despesa OBTV, junto com a documentação exigida pela instituição financeira. Poderemos informar vários CPFs. Estes vão ser enviados ao Siconve pela instituição financeira. Do cadastramento desses CPFs pela instituição financeira e armazenados no Siconve, é o momento do conveniente selecionar até dois ordenadores de despesa OBTV, dentre todos os CPFs, para operar este OBTV, este convênio. Lembre-se que deve haver pelo menos um ordenador de despesa. Caso contrário, nenhum pagamento vai ser autorizado. Antes de continuarmos, você conhece o Siconve? Então não deixe de assistir os vídeos da esquadra aqui no canal onde falamos sobre isso. Então, se o seu convênio opera por OBTV, se atente primeiramente a estas questões de ordenadores de despesa. E como fazer isso? Veja o passo a passo que vamos passar a seguir. Para você definir um ordenador de despesas, você precisa ter o perfil de cadastrador do usuário, de ente e entidade. Você vai fazer o acesso com login e senha. Você clica na opção Execução e vai haver uma opção Ordenador de despesa OBTV. Será exibida a tela para você consultar o convênio. Então informe o número do convênio e clique em Consultar. O sistema exibirá todos os ordenadores de despesa com alguns botões Inserir e Ver Candidatos e História. Para você ver os candidatos, você precisa clicar na opção Ver Candidatos. O sistema exibirá a tela com todos os usuários cadastrados, candidatos a ordenadores de despesa, que foram informados pela instituição financeira. Após você verificar toda a relação dos candidatos, você vai definir os ordenadores de despesa OBTV para o seu convênio. Volte e clique na opção Inserir. O usuário, após clicar na opção Inserir, vai exibir novamente todos os candidatos que estão aptos a serem ordenadores de despesa. Observe os nomes de cada candidato para serem ordenadores de despesa e escolha e clique em Selecionar. Lembre-se, você pode escolher até dois ordenadores. O sistema exibirá a mensagem de perfil de ordenador de despesa OBTV selecionado com sucesso. E o botão Remover pode ser utilizado para você retornar para a opção e selecionar outro ordenador de despesa, se for o caso. Temos uma dica importante, o proponente não pode escolher uma única pessoa para ser ordenador de despesa e gestor financeiro ao mesmo tempo. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe com os seus colegas e não esqueça de assistir os outros vídeos da Esquadra Consultoria. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto